o salve rapaziada seja bem vindo a mais um videozinho aqui de call of duty no meu canal vambora né mano, ta achando que nós é noob, ta achando que nós é noob rapaziada soldado inimigo chegando inimigo descendo na área, de olho no céu fim do aquecimento, aguarde mobilização para zona de combate uass e ai rapaziada, beleza? boa, beleza 100% mano uns 10% só você sabe que eu sou pro player né não morra e mantenha seu time na luta eu também mano marca para nós marca ai po, eu sou noob ai eu sou pro player, vou marcar para nós aqui suprimentos aqui o negócio é trocar tiro rapaz pegou a visão? iiiiihuuu ah tá de sacanagem para cima de mim palhaço ó, dominamos hein, é nosso agora só segura ai que vai ver os malucão atrás ai vante inimigo ativo tem um maluco subindo ai hein seu colega ta remobilizando tem um maluco subindo aqui hein vai ser na portinha aqui o malucão bota a cara no sol pra tu ver se é coroa um ataque aéreo tô ouvindo ele subindo ai minas de dispersão hostil armada nossa que bala hein vamo lá vamo lá eles mobilizaram o vans de air essa ignorância ai sabia ele nunca desiste eles nunca desistem na primeira você manteve seu aliado vivo contrato de procurado com tem outro ai mano soldado inimigo chegando voce gol aqui de novo ele aqui ó seu companheiro ta de volta na ai carai que susto velho ele por cima aqui mano venha ali finaliza ele levanta ai ô vante inimigo na área levanta ai ô pré gentileza Alguém não cuida de você cara boa finalizou ele lá rapaz o cara veio na Na afobação Ele vai vir de novo, tá? Esse cara vai desistir, não Ele quer trocar tia Olha ele vindo aí, ó Caraca, o cara esborrachou no chão Nossa, o cara tá longe Tirando nós, hein Ó Nossa, tomei, sai daí, vai tomar Sai daí, sai daí, sai daí Levantou aqui Caralho, o cara tá longe Tirando, hein Vai ter sniper aí Ai Esse cara parece que mira só eu, velho Que palhaçada é essa De pé, soldado Parece que mira só eu Esse trem tá errado, hein Tem uma entrega de armamento aliada aqui Opa, arma Tamo detectando uma vulnerabilidade Vai, merda Baixa as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde Ih, me derrubou, ordinário Tá lá da janelinha, toma cuidado Relaxa, eu tô contigo Pô, valeu, mas tá ligado Que você é meu trota, né Aff, Maria Agora apelou, hein Pra quê Coitado Tá bem aqui, ó Você protegeu seu aliado Contrato com Mandando o Molotov Preciso de munição de médio calibre Ai, cara, que isso Agendimentos ordenados de um veículo roubado Vai assegurar e aguarde mais informações Plaqueta segurada Volta pro jogo Vai, cara, é o outro Oi Bota a cara no sol pra tu ver se é pro homem Cara, precisa de snap, ali, barro Inimigo marcado Indo pra lá Tô lascado, sem munição Sua equipe tá na zona segura Vanti-R hostil ativo Tem reforços chegando na área Preciso de munição de médio calibre Vanti inimigo no ar O inimigo reassegurou a rede Acabou pra gente Oxi, quase tomei uma bala Liquidação ativa Os preços da estação de compra foram reduzidos Há 24 inimigos ativos Há 24 inimigos ativos Mate todos Cadê esses caras, menor? Vanti inimigo ativo Vamos lá Eles mobilizaram o Vanti-R Acabou o nosso tempo O contrato de busca foi cancelado Se prepara A janela de ressurgência vai fechar Vanti inimigo na área Gás se aproximando É melhor ir pra zona segura agora A liquidação acabou Ajustando os preços A colega tá remobilizando Muito bem Inimigo descendo Nao Atenção, a ressurgência não tá mais ativa É agora ou nunca Tem reforços chegando na área Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Tem reforços chegando na área Seu aliado foi marcado como procurado De cobertura Tô indo pra lá Estação de compra aqui Ah, ordinário Vai assegurar Matou, né? Gás se aproximando Quase que não consegue Mas tudo bem Partida maravilhosa, rapaz Ué, volta mais não? Tá de sacanagem É isso aí, é isso aí Ataca aéreo aliado na A.O. Boa Opa Vou voltar Mentira Coisa boa Ai, caralho Chego morrendo Tá louco Tá louco Você tá perdendo terreno Ainda tá muito longe É melhor avançar Nossa Nossa Terceiro né pai Respeita Respeita o peito Foi bom Foi bom Foi bom Tamo junto, rapaziada Acompanhe os próximos vídeos Deixe seu like, rapaziada Se inscreve no canal Compartilha pra aquele amigo seu Que curte Assistir um videozinho De Call of Duty Fechou? Valeu, rapaziada Tamo junto É nóis Deixe seu like, rapaziada